7 horas e 51 minutos e vou chamar agora o nosso repórter David Sacramento porque nós vamos falar sobre a campanha Maio Amarelo criada com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Agora pela manhã, a OAB com outros órgãos fazem um trabalho de conscientização no bairro São José, zona sul da capital, onde está o nosso repórter David Sacramento. Hoje ele está um relâmpago de rápido e traz mais informações agora pra gente. David, é com você. Opa, Tamires, exatamente. A gente está aqui hoje pra poder falar sobre essa ação maravilhosa em relação ao respeito no trânsito. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas ainda perdem a vida no trânsito e o pedestre também, claro, tem uma missão muito importante, principalmente na hora de passar a faixa. E aí o pessoal que está no trânsito precisa prestar atenção também e respeitar o pedestre. Como estamos aqui no Maio Amarelo, que tem alusão a esse tipo de campanha, estamos aqui neste momento com o Nelson, porque tem aqui uma campanha que está sendo mobilizada pela OAB, também pela CETRANSP e outros órgãos também que estão participando, como o SESC e SENATE. Muito bom dia, obrigado pela presença. Como é que está sendo aqui essa campanha de vocês de orientar no trânsito? Bom dia, bom dia, Tamires, bom dia a todo o seu público. Nós estamos, como fazendo parte da OAB, a Comissão de Mobilidade Urbana e Direito de Trânsito, apoiando o programa do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um mês que a gente tem como prevenção aos acidentes de trânsito. No estado de Sergipe, nós temos um número alto de acidentes. E por isso, a OAB, pensando justamente na questão da permanência da vida, de guardar a vida das pessoas, se juntou a todos esses órgãos que você está vendo aqui, SESC e SENATE, DETRAN, Polícia Militar, tanto na CPRV como no CPTRAN, tantos outros que nós temos aqui juntos, para dar uma mensagem de prevenção, de paz no trânsito. Aqui em Sergipe, principalmente em Aracaju, do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de 25% no número de acidentes. E esse número não agrada a ninguém. Até porque o trânsito, né, Tamires, o trânsito hoje é o lugar mais democrático que existe na sociedade. Aqui hoje, para você ter ideia, é só em Aracaju, né, é tão democrático que hoje, no dia de hoje, vai passar aqui nessas vias, não só o mais simples trabalhador, até o presidente da república vai passar por aqui hoje. Então, é o espaço mais democrático que nós temos. Com certeza. Muito obrigado, viu, pela sua colaboração. É isso mesmo. Todo mundo passa aqui, trânsito é democracia também. Então, é muito importante tomar muito cuidado e respeitar a faixa Maio Amarelo, Juntos Salvamos Vida. Essa é a campanha do Maio Amarelo, Tamires. E é com essa notícia que eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, David Sacramento. Obrigada também ao representante da Comissão de Direito de Trânsito e Mobilidade da OAB. É a movimentação nas primeiras horas da manhã.